Música Ela é a história viva e guarda consigo uma memória impecável aos 90 anos. Lena Castelo Branco Ferreira de Freitas, filha do engenheiro Ciridião Ferreira da Silva. Ciridião foi quem esteve à frente das obras da Ferrovia Goiás, que iria ligar a nova capital a outras regiões do país. Mas o engenheiro e família eram do Rio de Janeiro. Lena tinha 18 anos e chorou quando soube que iriam se mudar de estado. É, mas não teve jeito. Vieram todos. E de trem. Parecia que a gente ia para o fim do mundo, né? Nós ficamos parados no meu povo de Bolhões, sem ter meio de chegar em Goiânia. E meu pai saiu procurando um carro para fretar a estação, ia deserta. Ele conseguiu contratar um caminhão e o caminhoneiro estava transportando cebolas para Goiânia. Ele aceitou levar meu pai e minha mãe na boleia e em cima das cebolas viemos eu, minha irmã mais nova e uma babá que nós tínhamos, que era a nossa empregada, morou conosco a vida inteira. Então nós viemos em cima desse saco de cebola e chegamos perfumadas. Ceridião estava empolgado com o trabalho. Passava dias viajando, buscando os caminhos que serviriam para construir os trilhos de ferro. Enquanto isso, a família ficava em Goiânia, em uma casa na rua 8 no centro. No quintal da nossa casa havia um barracãozinho e ali uma estação de rádio amador. Então havia a hora certa em que de lá eles davam o final, né? Chegamos em tal ponto. Lena se apaixonou pela estação ferroviária, que no começo da década de 50 estava em fase de acabamento. O artista Frei Nazaleno Confalone foi quem pintou as paredes. e Lena se dividia entre os estudos da Faculdade de Filosofia e a estação. A minha curiosidade maior não era propriamente a construção da estação, mas a pintura dele, né? E era realmente fascinante. Como que ele assim, parecia um toque de magia, sabe? Ele desenhava as figuras, coloria aquilo. E no fim do dia ele tinha feito um grupo de figuras com uma linha divisória. Ele começaria no dia seguinte. E você não vê aonde sabe que ele parou e aonde que ele começou. Um arquivo pessoal da família mostra o primeiro dia em que a locomotiva número 11, conhecida hoje como Maria Fumaça, chegava na recém-construída Estação Campinas. Ao centro está Lena de braços dados ao pai. Ninguém menos que o engenheiro daquela obra. O povo aplaudindo, foguetes para todo lado, banda de música. Foi uma festa maravilhosa, sabe? Apesar da poeira e apesar do sol quente. Seridião ainda foi o responsável pela construção da ferrovia que ligava Goiânia à Trindade. Até um viaduto foi levantado para sustentar os trilhos e os trens que passariam ali. Em 1957, a administração do sistema ferroviário em todo o Centro-Oeste passou a ser feita pela Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. O transporte ferroviário era um sucesso e trabalhar nas estações e nos trens era um grande orgulho. Maquinista, por exemplo, era uma profissão considerada de risco, mas que dava status ao profissional. Mas trabalhar na empresa estatal não era para qualquer um. Tinha que passar em concurso público. Joel Nunes da Silva passou nesse concurso. O maquinista, hoje aposentado, começou a trabalhar em 1975 e fazia a linha de Goiânia a Pires do Rio. Pouco mais de 200 quilômetros entre as cidades eram percorridos em incríveis sete horas. A atração era a passagem do trem de passageiro. A gente chegava na estação, a estação estava lotada, parecia que era dia de festa. Para Joel, o trem de ferro não serviu apenas para que ele tivesse uma profissão. Virou o cenário de uma paquera à moda antiga. É que em uma dessas idas e vindas, o maquinista encontraria a donzela, que seria a dona do coração dele para o resto da vida. Maria, com quem está casado há 44 anos. No final de semana, eu vinha para casa, porque eu morava em Senador. E depois, domingo à tarde, eu voltava de trem. Essa era a linha que a gente fazia. Aí, quando saímos de Senador Canedo, logo, a gente tem uma curva. E nessa curva, eu olhei para trás. E ela estava na janela do trem. Na próxima curva, eu olho, olha ela lá de novo. Eu falei, vou dar um tchau aqui, vou arriscar. E dei um tchau para ela, ela deu o tchau com as duas mãos. Aí, ficamos assim. Toda curva olhava, dava tchau, ela também. A estação ferroviária de Goiânia era um edifício imponente para a época e foi um dos últimos a ser construído na capital, segundo o estilo arte-deco. O relógio, bem no alto, chamava a atenção de longe e orientava os trabalhadores que desembarcavam ali. E até hoje encanta. Isadora, nascida na era da tecnologia, escolheu o passado para eternizar na própria pele. Foi uma coisa do nada. Eu percebi o tanto que eu era encantada e apaixonada em ficar olhando mesmo. Eu gosto muito das cores, esse tãozinho um pouco amarelado. Eu amo amarelo, eu acho lindo. Hoje, a antiga estação ferroviária de Goiânia é considerada patrimônio cultural nacional. E aqui tem uma placa informando que antes mesmo da inauguração, chegou o primeiro trem a vapor. Era 1951 quando a Maria Fumaça apitou pela primeira vez no centro de Goiânia, a recém-construída capital de Goiás. Sete anos depois, chegava o primeiro trem movido a óleo. Até a década de 80, foi uma movimentação danada neste espaço. Trens de cargas e com passageiros chegavam através da estrada de ferro Goiás. E em 1985 foi noticiado que a Rede Ferroviária Federal havia fechado um acordo em que a Prefeitura de Goiânia ficaria com a área da estação. E em troca, a empresa ganharia um terreno fora da cidade para construir um pátio mais espaçoso. Isso realmente aconteceu. A estação foi transferida para Senador Canedo e aqui a Prefeitura construiu uma grande praça e a rodoviária da capital. Era o fim de uma era de muito desenvolvimento para a Goiânia, que deixou de receber os trens e por essas bandas a Ferrovia Goiás foi desativada. Trocaram o segundo tipo de transporte mais barato pelo segundo mais caro. Existiu, na realidade, um abandono desse modal ferroviário no Brasil, especialmente após a década de 1980. Existiu no governo JK uma mudança de uso do modal ferroviário para o rodoviário. Até então, o grande símbolo do progresso, do desenvolvimento, era o trem de ferro. E quem viu esse tipo de transporte nascer, crescer e morrer para a Goiânia, defende que o interesse público e político não deveria ter seguido da forma como foi. Hoje em Goiás, apenas Anápolis e Uruaçu contam com a ferrovia ativa. É uma pena, porque um país de dimensão continental, como é o Brasil, sem ferrovias, tudo é mais caro. A alegria maior é de participar de uma rede roviária, como nós participamos e trabalhamos, que participou efetivamente do crescimento de Goiânia, do desenvolvimento de Goiânia, como a rede roviária participou. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria.